Oi gente, então o Descomplica dessa semana vai falar de um super lançamento Tijolinhos de Barro Sim gente, a gente já conhece inúmeros tijolos de cimento, de concreto, cerâmico Mas a OAB da Terra desenvolveu um tijolinho de barro Sim, olha que espetáculo que eu vou mostrar para vocês os tijolinhos Eles são vendidos por metro quadrado, esses tijolinhos E eles são totalmente artesanais E gente, ele é feito um por um Então ele é feito de barro e ele recebe essa camada aqui esmaltada O que significa essa camada esmaltada? Que tanto pode ser usado para a área externa quanto para a área interna Então aí já está o diferencial Essa camada aqui, ela é uma camada resinada Olha que legal, que a gente também pode usar na área úmida do banheiro A gente pode usar numa fachada Inclusive a gente vai mostrar algumas imagens aí Dando sugestões de como usar esses tijolinhos E o legal, gente, é que ele vem em duas versões, tá? Ele vem nessa versão aqui, ó, brilhosa E vem na versão aqui, ó Fosca Olha que legal Sem o brilho, né? Porque às vezes a gente não quer ter aquela parede com brilho, tá? Esses tijolinhos, gente, eles vêm nesses formatos pequenos Porque eles vêm totalmente retificados Retinhos, que é para usar sem rejunte Para a gente ter aquela parede sem se preocupar, sabe? Sem estar rejuntando É um processo bem artesanal Então eu super indico esses tijolinhos aí Para o hall de entrada Indico para uma sala de jantar Indico também para fachadas Para lavabo Para cozinha Porque esse esmaltado é ótimo para cozinha Porque é muito fácil de limpar E é um super lançamento lá, gente Do pessoal lá da OBI, tá? Que eu fiquei curiosa para saber o que era Dá muito sugesto no nome OBI, né? E eles me falaram que significa verde Entupir Guarani Então esse tijolinho Ele é feito com um processo todo artesanal, né? Ele é feito todo do barro E aí eles conseguem ter essas tonalidades aqui, ó Tão bonitas, ó Então, gente Lançamento aqui do Estúdio Luisa Pilau Tem várias cores aqui Eu estou mostrando só algumas, tá? Mas você consegue aqui Comprar por metro quadrado Que é muito mais vantajoso, né? Porque a gente consegue aí Ter um preço melhor Tá bom, gente? Então a minha dica é Invista em parede Invista em tijolinhos da OBI Beijo Tchau